Virgem, bem-vindo ao seu horóscopo diário. Suas ideias fixas o impedirão de se dispersar facilmente. Você está cada vez mais perto de seus objetivos. Você notará cansaço e precisará fugir, mudar de ares e sair da rotina. Você vai descobrir informações picantes sobre as pessoas ao seu redor. Por favor, seja discreto para evitar futuras disputas. Você está em melhor forma e pronto para satisfazer seus caprichos, mas tem menos energia para ações mais sutis. Desacelerar. Um grande plano está prestes a se concretizar, mas você terá que ser paciente para ganhar muito. Você realmente precisa começar a se importar mais com o quão saudável é seu estilo de vida. Você não está dormindo o suficiente. Humor. Você se abre espontaneamente para novas perspectivas sem ficar de mau humor. Isso se manifesta em seu bom humor. Algumas circunstâncias permitirão que você melhore e dê o seu melhor. Sua paciência será recompensada. Este é o momento certo para ser alegre e despreocupado. Você terá dificuldade em levar o trabalho a sério. Terá coisas melhores para fazer. Amor. Você sentirá uma energia vital natural muito forte. É a melhor hora para pegar alguma coisa ou partir em uma aventura. Descubra-se mais diante do outro. Você não tem nada a perder. Você sentirá uma vontade irreprimível de fazer algumas perguntas ao seu parceiro, provocar determinadas situações ou simplesmente testar a reação dele. Cuidado ou brincar com fogo. Se a sua situação não está clara, hoje você terá a oportunidade de ver as coisas com mais clareza e tirar algumas dúvidas que estão na sua cabeça há várias semanas. Seja observador. Dinheiro. O movimento que reine em seu ambiente familiar é muito positivo para você. Continue insistindo. Ele estará disposto a fortalecer seus contatos para agilizar as atividades. Sua perspectiva futura lhe renderá reconhecimento em todos os sentidos. Lance-se para fazer contatos. Trabalho. É o momento ideal para mergulhar um trabalho sério. Sua eficiência e concentração estão no nível mais alto. Você mostrará o melhor de si e obterá reconhecimento pelo que faz. A providência lançará para você uma tábua de salvação inesperada. Você terá uma sorte incrível hoje. Tenha um bom dia, virgem. Até amanhã.